Gente, cadê o povo? Cara, muito louco, eu tava na rua. As pessoas começaram a tirar foto comigo. Acho que estavam me confundindo com... Sasha Meneghel! Igual. Hola, 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 que tal? Yeah. I like it. Eu sou Alejandro, el concierge. Mentira que você é concierge! Eu sou concierge lá no Brasil, sabia? Mas aqui eu tô como hóspede, tá? Eu tô no grupo da Dona Jo. Ela já acertou as continhas? Ah, sim. Sim, já tive o prazer de conhecer seus amiguitos. Ah, então você agora vai ter o prazer de me conhecer melhor. Me levando pro meu quarto. Claro que sim. Um maricão muito lindo como você... Só merece uma coisa. A suíte presidencial. Deus, obrigado, Deus. Eu sabia que você ia realizar meu sonho. Continua tentando, porque ainda não é esse, tá? Mas... Mas tá melhorando. Por favor, Winita. Obrigado. Obrigado. Vem pra cá.